Sr. Administrador, isto é a supervisão, disse três ou quatro vezes, isso se caracteriza muito bem, quer dizer, nós deixamos, parece que estamos a brincar com a vida das pessoas. Isto é a supervisão, a supervisão deixou cair os bancos praticamente todos que assistiam, não atuou atempadamente, não precaveu, não evitou, e depois vem aqui às comissões de inquérito dizer que afinal até sabia de um monte de coisas que lá se fazia dentro, mas que nunca fez nada. E tem ainda, muitas vezes, a desfaçatez de se caracterizar como uma supervisão intrusiva, porque tem a coragem de estar dentro do banco. Ainda assim, o que é certo é que os bancos se sobraram todos e o orçamento do Estado é que foi chamado a pagar. Isto é uma consideração política, claro. Eu pergunto-lhe, ao longo do exercício da sua qualidade de administrador do Banco de Portugal, nomeadamente com o polo da supervisão e depois com o da estabilidade, nunca foi equacionada a idoneidade, a ativar a reavaliação da idoneidade dos administradores do Banif em momento nenhum. Enquanto eu tive funções diretas, não. Apesar das sucessivas práticas identificadas como lesivas do interesse do Banco. Vamos ver, as práticas, a ação mais substantiva que nós tivemos em termos de avaliação de práticas foi um processo de contornação, como lhe referi, que levou a condações a 10 das administradoras do Banco. Depois daí, não já havia nenhuma delas. A grande parte deles já tinham saído, devo confessar, não é? Mas não houve nenhuma questão de idoneidade a membros do Banco. Talvez já voltemos a essa questão da idoneidade. Eu gostava de lhe perguntar qual foi o racional. Lemos todos, julgo que todos teremos lido atentamente, dentro das nossas possibilidades, a carta que o Sr. Vice-Governador dirige à Ministra das Finanças a 27 de dezembro de 2012. Mas tendo inclusivamente em conta... 27 de dezembro de 2012. Ao Ministro das Finanças. Ao Ministro das Finanças, peço-lhe. O terceiro. Sim. Foi 28, por acaso, mas está... É assinado por si. Sim, 28. Sim. Mas sim, foi um 27, mas depois veio o plano de capitalização que foi precisar de alterar qualquer coisa e depois cheguei o 28. Mas, Sr. Deputado, sim. Essa carta assume que a recapitalização é viável, até tendo em conta o anexo e o plano de recuperação que é apresentado pela instituição e é otimista. Eu pergunto, o Banco de Portugal sabia que nenhum privado se tinha chegado à frente. Portanto, nenhum privado achava que aquele negócio poderia ser do seu interesse. E o Banco de Portugal avaliza positivamente um plano que estabelece como cifra de remuneração 10% e tem, aliás, até diz isso publicamente, é um bom negócio para o Estado porque vai remunerar o Estado em 10% do investimento. Ora, se fosse assim tão maravilhoso, acha que era normal nenhum privado ter querido participar? A remuneração de 10% não foi, obviamente, definida pelo Banco de Portugal. São as regras de remuneração que existem para processos de recapitalização. E, portanto, essa regra existe. O plano não poderia ter sido com uma remuneração mais alta ou mais baixa, teria de ser essa. Aliás, ela aumentava gradualmente ao longo do tempo. E o Sr. Vice-Governador achou que era possível cumprir essa remuneração, tanto que deu um parecer favorável. Mas, ao mesmo tempo que o Sr. Vice-Governador achava que era possível aquele Banco remunerar o Estado porque se achasse que não era possível, teria certamente dado outro parecer. Esperemos. O parecer, a propósito, é do Banco de Portugal, naturalmente. O parecer é do Banco de Portugal? A carta é assinada por si? A carta é assinada por mim. O Banco de Portugal? Muito bem, estamos a falar do Banco de Portugal. Muito bem. O Sr. Vice-Governador assina aquele parecer, aquela carta que envia com um parecer, porque certamente estava convicto de que, conhecendo o que conhecia do Banco, o Banco conseguiria atingir aquela remuneração que estava fixada pelas condições da concorrência no plano da União. E, portanto, ao dar esse aval, não achou estranho que nenhum privado visse que aquele Banco tinha tanta viabilidade que até era capaz de remunerar em 10% um empréstimo do Estado. Sr. Deputado, enfim, não levo a mal que eu lhe faça agora uma pergunta. Lembra-se de algum investimento privado no setor bancário que tenha acontecido nessa altura? A economia portuguesa estava em condições, o setor bancário português estava em condições de atrair investimento privado nessa altura. Aquilo que se fez, de facto, foi, como eu disse, ponderando muito bem o que era o ponto de partida. projetando para a frente, identificando riscos e uma almofada de capital e com um parecer independente, foi arranjar, enfim, o plano não é do Banco de Portugal, naturalmente, o plano foi submetido pela administração do Banif e, com base nesse plano, o Banco de Portugal analisou e, com a informação que existia na altura, com a identificação de riscos que foram referidos, etc., apresentou uma proposta de decisão que ia no sentido da reabilização pública de 1.100 milhões de euros, de facto admitindo a viabilidade do Banco, para vender em 2017. E os investidores privados entraram na parte que era suscetível de entrarem, que são os 450 milhões de euros. Portanto, para além dos 1.100 públicos, havia 450 milhões de investimento privado que, gradualmente, se foi concretizando, enfim, no ano e meio seguinte, portanto, o capital privado apareceu, incluindo os, então, assinistas dos bancos, em 100 milhões de euros. Mas, o Sr. Vice-Governador devolveu-me uma pergunta, mas o que o Banco de Portugal pensou na altura foi bem, como não há interessados privados, ignoramos a regra da remuneração dos 10% e, portanto, avalisamos uma entrada do Estado ou ponderou aquele plano de reestruturação e entendeu que era possível cumprir-se, porque senão entramos no campo da subjetividade. O Banco de Portugal diz assim, bem, como não há mais privados porque o mercado está mau, entra o Estado. E havia a resolução, havia a liquidação, opções que certamente teriam, pelas contas que podemos fazer hoje, claro, teriam saído muito mais baratas do que aquela injeção de capital. Sr. Deputado, obviamente que o Banco de Portugal ponderou o plano de capitalização que tinha e, como tal, porquê que ponderou mal? Viu-se como? Ponderou com a informação que existia na altura. Ponderou com a informação que existia na altura. O Banco de Portugal não pode dar garantias sobre operações. O Banco de Portugal fez uma avaliação com base na informação que existia e, aliás, tem um conjunto de informação que é dos mais completos que pode haver. Não foi uma opinião do Banco de Portugal, não foi uma opinião só do Banco de Portugal, o Banco de Portugal recolheu opiniões independentes em várias circunstâncias que estão referidas em esse parecer, nessa tal carta, e, portanto, não há parecer mais ponderado do que esse que acabou de referir. Sr. Deputado Miguel Tiago, houve aqui uma troca, houve aqui um diálogo que não ficou registrado, porque o Sr. Deputado não carregou no microfone quando fez os seus apartes. Temos as respostas, mas não ficaram as perguntas. Vou tentar corrigir essa falha. Não se esqueça de carregar no microfone, sempre que falo. Sr. Vice-Governador, há pouco pareceu-me que a resposta a outro deputado, a Mãe Sra. Deputada, terá dito que os limites de concessão de crédito a partes relacionadas estiveram sempre dentro dos limites legais. Não sei se já teve a oportunidade de ler a Auditoria Forense que o Banco de Portugal encomendou à Deloitte. Na Auditoria Forense, de facto, há um excesso ou 109, é verdade? Está mal a Auditoria Forense? A Auditoria Forense, se está mal, quer dizer, terá que ser analisado? Há bocado disse que o Banco esteve sempre dentro dos limites legais de endividamento a partes relacionadas. Eu estou a olhar para uma Auditoria Forense que me diz que isso foi reiteradamente incumprido por parte do Banco. Aliás, são os termos, eu estou a usar os termos que aqui estão, foi incumprimento reiterado desse limite. Portanto, ou há pouco não disse a verdade ou esta informação não está correta. Não, o 109, o 109, de facto, na Auditoria Forense, o 109 facto na Auditoria Forense está, provavelmente teve... Já agora pode-nos explicar o que é o 109? O 109 é o crédito em base individual a partes relacionadas, de facto. Portanto, não esteve sempre dentro dos limites legais. Não esteve sempre dentro dos limites, sim. Faz alguma diferença termos isto em conta, até porque em 2012, estes limites legais estavam, mais do que nunca, num patamar absolutamente inconcebível, o que era normal porque os fundos próprios da instituição, nessa altura, tinham caído de mil milhões para qualquer coisa como 37 milhões e, portanto, bastava um crédito a um acionista para que a exposição fosse quase total. Mas, neste momento, em 2012, na mesma altura em que o Sr. Vice-Governador envia aquele parecer e aquela proposta de decisão, este endividamento estava na ordem dos 299% quando o patamar máximo é 10. Claro que é numa situação excepcional de total desvalorização dos fundos próprios. Quando não há fundos próprios, não pode... Certo. Mas isto é uma instituição com um risco coassinalável, quando o limite legal é 10. E neste caso... Quando não há fundos próprios, o rácio dispara, não é? Exato. Isto é ou não é um indicador de risco? E acha que é normal dizermos que é seguro investir 1.100 milhões de euros numa instituição cujos fundos próprios estão de rastros e o seu endividamento a si próprio e aos seus acionistas é deste nível? Então, vamos lá ver, a decisão de investir no banco foi porque o banco não tinha fundos próprios. Então, vamos lá ver, o banco não tinha fundos próprios para exercer a sua habilidade. Oh, Sr. Vice-Governador, desculpe lá. E aí podíamos ter tido outras opções para o banco. Olhando para isto e vendo como tinha sido gerido o crédito, hoje já sabe, já leu a auditoria de referência. Foi o que a pedi. Pronto. Foi o que o banco foi o que a pediu. Então, quer dizer, torna-se muito evidente que a supervisão deixou passar muita coisa ao longo do tempo. Deixou passar muita coisa ao longo do tempo. Mas, nesta altura, conhecendo o que hoje se conhece do banco, e admito que em boa parte conhecendo o que conhecia na altura, dificilmente se podia dizer que este banco iria ter condições de superar os riscos a que estava sujeito e de remunerar o Estado num empréstimo. Muito provavelmente dever-se ter ponderado outra solução nesta altura, que não a recapitalização pública. E, portanto, é claro que o banco não tinha fundos próprios e é por isso que é recapitalizado. Mas, se um banco não tem fundos próprios porque foi descapitalizado pela prática regular, pelo funcionamento regular, é uma coisa. Se o banco não tem fundos próprios e está endividado com os seus próprios, e os seus acionistas estão endividados com o banco a 300% dos fundos próprios, isto já é um pouco irregular. Bem, mas mesmo que olhemos para uma altura em que os fundos próprios ainda eram razoáveis, este valor andou sempre acima dos 10%. 14%, 10%, 11%, 13%, 12%, 12%, 15%, 23%. Claro que depois disparou porque os fundos próprios também foram plural. Mas é estranho, não é? Conhecendo que em nenhum ano aquilo esteve bem, em nenhum ano eles cumpriram a lei, e ainda assim o Banco de Portugal diz ao Governo da República que deve confiar 1.100 milhões de euros àquele banco, sabendo já o Banco de Portugal para que é que eram usados todos os milhões que aquele banco tinha. Que era na prática para distribuir lucros que não distribuía sob a forma de dividendos, distribuía sob a forma de capital. Distribuía capital através de créditos, que muitas vezes não eram pagos, como a Auditoria Forense mostra, nomeadamente no Brasil, mas não só no Brasil. Bem, Sr. Deputado, em relação a esses créditos, eles foram protegidos por um morando no momento da capitalização e foram formalizados colaterais na casa dos 75%. E, portanto, grande parte desses créditos estiveram colateralizados a partir do momento da capitalização. Agora, em relação à capitalização... Esperemos que não tenham sido participações sociais das empresas, porque senão esses 75% hoje sabemos bem que valem qualquer coisa ou como nada. De qualquer forma, de qualquer forma, e voltando à sua... Mas foram participações sociais das empresas? Eu não lhe consigo dizer quando... Era importante sabermos que o colateral era um participação que não tinha valor. O grau executado foi bastante, foi bastante, mas foi, creio que sim. Vamos a ver, mas, Sr. Deputado, a parte mais importante, quando nós temos um banco que não tem fundos próprios, os bancos não são instituições como outras quais quero. E, portanto, para proteção dos depositantes, para proteção dos depositantes e da estabilidade financeira, é preciso tomar uma decisão. O banco, na altura, as soluções que foram ponderadas foram, no essencial, uma recapitalização pública ou uma resolução, ou, em última instância, uma liquidação. Uma liquidação, como nós sabemos, é uma situação que não faz... Enfim, é tão disruptiva, tão disruptiva, que é praticamente inimaginável. E, portanto, das soluções possíveis, o Banco de Portugal, como proposta, propôs a recapitalização pública, com o fundamento todo que consta desse parecer e das informações que foram transmitidas posteriormente ao Governo, ou anteriormente. Termino com duas perguntas breves. Como sabe, um banco, quando não tem fundos próprios, tem essas soluções, de facto, no quadro da lei. Mas, Sr. Vice-Governador, também sabemos que, para optar pela recapitalização, é preciso apurar da viabilidade do banco, para garantir que não estamos a colocar recursos públicos à disposição de uma empresa privada que não tem viabilidade e que, ainda por cima, distribuiu dividendos, churutos, ao longo dos últimos anos, já consumindo o seu próprio capital. Portanto, é verdade que essa possibilidade existe, mas ela deve ser equacionada com muita prudência. Essa é uma nota, e já agora explico-nos porquê que a resolução não foi equacionada, então, porque é que o Banco de Portugal não propôs a resolução, tendo em conta o conhecimento que tinha desta instituição em concreto e da sua inviabilidade, sabemos que vai dizer que na altura achavam que não era inviável, mas o PCP não tinha as contas e já na altura alertava para isto. E uma última pergunta. Também sabe que, certamente, todos na sala sabem, que o PCP não tem nenhuma simpatia com as normas de funcionamento da União Europeia, mas o Governo da altura tinha. E eu pergunto-lhe se, em algum momento, o Banco de Portugal ou o Ministério das Finanças exigiram contactos com a DG Comp para pré-avaliar ou para, digamos, autorizar ou pré-autorizar aquela intervenção, sabendo que ela carecia dessa autorização. Não se trata de excesso de zelo por parte do PCP, trata-se de salvaguarda do interesse nacional por parte daqueles que aceitam as regras. E se o Governo sabia que aquela ajuda de Estado teria que passar o crivo da DG Comp, porque é que, antes de tomar a decisão de achar que o Banco era viável, não auscultou a DG Comp ou não pediu ao Banco de Portugal que, junto das autoridades europeias, também tivesse um parecer sobre aquele plano de restruturação? É que foi preciso o plano de restruturação ir para lá, voltar para trás oito vezes, para se perceber que era preciso fazer uma resolução do Banco. Sr. Deputado, vamos deixar o Sr. Dr. Duarte Neves responder. Sr. Deputado, podemos prosseguir? Sr. Dr., faz favor. Por mim podem continuar a trocar. Mas por mim não podem. Desculpe. Deixa eu ver. Vamos a ver. Os contactos que são feitos com a DG Competition são feitos pelo Estado português, que é o interlocutor da DG Competition. Eu não lhe consigo dizer se houve contactos mais, menos ou não sei, não lhe consigo dizer. Agora, o que eu sei, o que eu sei, e que aliás consta também na minha intervenção inicial, é que foi dada uma autorização preliminar em janeiro, exatamente, mas foi dada uma autorização. 21 de janeiro? 21 de janeiro, portanto, a autorização... 21 de janeiro são 20 dias depois da capitalização. Ok, mas foi dada. Sr. Deputado, não dialogue pelo menos no microfone fechado. Não, é que 21 de janeiro... O ideal é não entrar em diálogo nesta fase. 21 de janeiro, são 20 dias depois, são 20 dias passados sobre a recapitalização. Sr. Deputado, mas é uma decisão favorável. É uma decisão favorável, é uma autorização condicionada. É uma autorização condicionada, ok, favorável, sim. Não, eu sei, eu sei. Em relação a... Srs. Deputados, os Srs. Deputados hoje estão particularmente indisciplinados. Ainda por cima é inaudível. É uma indisciplina inaudível. Sr. Deputado, quero concluir para podermos prosseguir. Em relação à situação de resolução, é uma situação de último recurso, é a solução mais, digamos assim, mais disruptiva e violenta que existe antes da liquidação. E, portanto, na altura, num processo de ajustamento como aquele em que a economia portuguesa estava, numa situação de, enfim, alguma instabilidade financeira, a nossa proposta não foi essa. O que mais diz o repetivo é a soma das duas.